Esta é uma anuncia de serviços de emergência. Se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os outros atletas têm sido canceladas. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Temos um descanso de ruído em Madison Square Garden. O JTF e a Sarah estavam usando o site no hospital. Os hospitais armados estão acertados. Agora eles têm o médico como hospitais. Nós precisamos de eles. Especialmente apenas uma canela. Um virologista que está correndo o lugar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. Temos muitos hostiles dentro, agentes. Estão mantendo o Dr. Candle em sua staff. Nós precisamos de esses personagens de volta na base. Para conseguir a linha médica funcionar. para ver se eu quero... entrar na missão ou não. Se eu quero chamar alguém e não. Se eu quero chamar alguém para a missão ou não. Vou fazer sozinho, por enquanto. Eu entrei no clã lá, do The Divisão Brasil. Temos aqui para vir ao reino. Mas... Vincerei um nome que o metal do efeita agora. ... eu irei a escaltar o plano do selo para todos osios de nada. Para evitar o inimigo. E é mais fácil para eu editar e tal depois. Vamos lá! De tiro com RPG Fallout é assim também, né, cara Mas o Fallout tem uma história Não é uma história que, digamos assim Mais atual, assim, né Quer dizer É, ele A parte inicial lá do Fallout Se passa nos dias de hoje Dizendo que as bombas explodiram lá e tal Quer dizer, não nos dias de hoje lá, né, mas lá em 2070 E... Porém, o jogo em si Se passa lá em 2200 e alguma coisa No Fallout 4, pelo menos, né Olha lá Morreu, né Morreu, né Morreu, né Uma soda, beleza Bem RPG mesmo, né, cara Ele fica toda hora pedindo pra eu abrir a porcaria das habilidades Mas eu não tenho ainda, cara Base Ó, daí diz que não tá disponível Ah, tá louco Bom, vamos avançando aí Vai vir mais gente aqui, né Por enquanto aí foi fácil Bom, vamos avançando Não tem como se abaixar nesse jogo Cara, o gráfico tá demais, velho Não tá travando nem um pouco Nem um pouco de travada, nem um lag Pelo menos aqui Pelo menos aqui Vamos ver o que eu posso encontrar Pelo menos aqui Pelo menos aqui Enquanto eu tô gravando, né Parece que a Candle e a sua staff Estão sendo forçadas a tratar eles Esses primeiros momentos iniciais aí, né Essa é a única razão que eles ainda estão vivos Tem um monte de cara, mas se você usar o cobre, você deve ser capaz de pegar eles sem fazer você mesmo um objetivo Tem um monte de cara, mas se você usar o cobre, você deve ser capaz de pegar eles sem fazer você mesmo um objetivo Onde estão eles? Ouça o voz, ouça o voz Ouça o voz Ouça o voz Não, não, pra cá, né, meu irmão Você vai ter que pegar eles, né Onde está ele? Olha lá Olha lá Aqui Ninguém me viu, ninguém me viu Ninguém me viu Beleza, um pinto e dá pra matar um cara Adicional castidos detectados Ótimo Lá em cima Estão descendo Cara, o negócio desse jogo é pegar bastante cover, cara Também dá pra usar um pouco de stealth, né, e tal Isso é bacana Não sei se dá pra chegar a fugir dos caras, né Usando stealth Não tentei ainda nenhuma vez passar por eles Eu acho que não, acho que aqui no caso, nessa missão, pelo menos a gente tem que limpar a área Tem alguém tentando me flanquear Não vai, não Pelo menos sem munição pra caramba, né, velho, não vai faltar Vamos ver, então Muito bom, cara, muito bom Tá gostoso de jogar isso aqui, velho, tá muito massa Ah, você é o bonzão, então Então vem cá Outro Nossa, filha da mãe Você gosta de flanquear os outros, né Vamos lá, pega esse aqui primeiro Morreu, né Agora quero ver Cadê seus amigos Dê-lo já Dê-lo já Ai, tá aqui dentro Ó, isso que é ruim, cara Como que muda de lado, velho Ah, você também tá de colete Já morreu já Ele tem um lag, parece, pra mostrar o dano que eu dei no cara, velho Stashed na cozinha, na cozinha É, não sei como que muda de lado aqui, cara Ele mudou antes sozinho Sei lá Ele mudou antes pra esquerda Ah, vê se cura Que massa Tá, alguém deixou item aí no chão Só aqui, só na frente Vamos ver o que temos Não, não, pera aí O que tem aqui? Ai, que estranho Aqui é silenciador Não vou usar agora No começo é de boa, né Não precisa muito usar Usar o silenciador, né, cara Deixa eu ver aqui Eu tô tentando ver o que tem que fazer aqui Não tá Não tá aparecendo nada pra Pra abrir Olha que estranho What the fuck Tá bom, então pula É só isso que ele quer fazer, mesmo Tá louco, matei uma cambada ali Não deu limite nenhum Eu me lembro que eles realmente roubaram o lugar Eu teria se rompido o meu pai O coração de ver Ele ir para o inferno Tipo assim Nós costumamos assistir jogos Lá juntos Alguns elementos assim Ele tá me lembrando Metal Gear, mas em pouquíssimas coisas, tá? Ahm Por exemplo, na parte Nessa parte de ficar O tipo da mira Que dá arma E tudo E também na parte da base de operações Lá tá me lembrando bastante Tá bloqueado aqui Me lembrando bastante Metal Gear O The Phantom Pain O último aí Que saiu, né? Mas só pra lá Para chegar ao Kobe Você terá que passar por algumas áreas contaminadas Há muitas pessoas Estavam tratadas lá Antes de ter sido Contaminadas Então, se preocupe Ai Estava contaminada Aquela área ali Ele não se abaixa, cara Ah, é shift Que troca na hora Que você tá atirando Ah, beleza Isso aqui que eu ia te falar Que tá aparecendo Metal Gear Então, vamo lá Cadê os vagabundos, cara? Cadê os vagabundos, cara? Eu acho que o governo decidi o vírus Sim Que 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 Não, não é pra subir, não é pra subir! Volta! Volta! Burro! Headshot! É, não foi bem um headshot, né? Porque ele já tava miado. Mas, beleza, foi três aí na brincadeira. Cara, o negócio é você ficar no cover, senão você vai tomar tiro mesmo, cara. Vem, dá carinha aí. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Ai, deixa eu sair. Não, não é pra subir. Aí. Ei, você perdeu! Nossa, demora pra dar o barulho que acertou o HS, né, cara? Eu tô sem nada de cura mais, cara. Hum, bom, vamos vindo aí. Acho que tá limpo. You can roll. Ah, aperto duas vezes. Bacana. Isso é bom. Isso é importante. Dá pra abrir essas portas? Nope. Só por aqui, mesmo. Ela겠습니다. Oi filha, tudo bem? O que que tá rolando aí? Calma! Deixe sua cabeça abaixo e mantê-la quieto. Bom dia, os hostiles detectados. Os hostiles detectam o fogo de fogo de fogo. Eles não podem se mover até você chegar lá e tirar aquele arma. Nós estamos ligados. Não há como que vamos fazer a cruz vivo. Se alguém puder chegar lá e tirar a arma de fogo. Tudo seu, AJ. Muita missão. Vamos voltar ao caminho que chegamos. Nós temos um hostiles de fogo de fogo de fogo de fogo de fogo. Tudo seu, AJ. É contra o que sobe? É. Que bizarro. Geralmente é... Espaço, né? Pra subir nas coisas. Eu só não sei como que se abaixa. É Z, será? X... Não. X ele vai... Andando sozinho. É. X ele anda sozinho, cara. Que loucura. Ou tá bugado meu teclado aqui. Sei lá. Mas o que tem pra cá? Nada. Eles querem que eu tire a granada, velho. Quer porque... Quer porque quer que eu atire com granada. Aí não... Depois eu uso a granada. Na hora que eu achar um viveiro de vagabundo. Aí eu uso a minha granadinha. Alfa Escort. Nós temos um agente no bairro. A Candle chegou a sua posição. Affirmativo. Aqui vai ter vagabundo, velho. Aqui o staff chegou. Assim que as hostiles no bairro de fogo de fogo, Nós iremos lhe acertar com segurança. Aqui é pra recarregar. Aqui é pra recarregar. Ah, o jogo já prevê que eu vou tá... Chegar aqui quase sem munição, né? Isso é ótimo. Aqui é pra recarregar. Aqui é pra recarregar. dungeons Os hospitais adicionais estão vindo. Atenção. Os hospitais adicionais estão vindo. Atenção. Os hospitais adicionais estão vindo. Atenção! Atenção! Atenção. Atenção! Atenção! Ferrou. Ferrou pra caramba. Deixa eu voltar. Ah! Ih, rapaz. Morri. Vamos ver o que acontece aí. Beleza. Agora pelo menos tem um negócio pra me curar, velho. Vamos lá. Eu tinha usado já tudo. Eu devia ter economizado antes. Nossa, ele dá uma bugada. Problema é que você vira pro lado. Bom dia. Um hospital adicionado. Mas caramba. Parece que tá mais escuro agora, né? Olha só a impressão minha. Epa, leva cinco. Vai, pega a cover. Aproveitar e tirar um pouco de coleta dele enquanto ele tá lá em cima, cara. Aqui de perto aqui vai ser tenso. Ei, essa é a nossa casa. É, é muito fácil. Vai, pega a cover, mano. Nossa, eu usei o bagulho sem querer, velho. Mas olha só, o cara tá afastando. Nossa, seria bom uma sniper daqui, né? Mas caramba, não tem como matar esse cara. Como que eu vou pra lá, velho? Vai, sai. Deixa eu correr aqui e pegar um cover melhor, cara. Tem cara ali. Vai, corre. Ainda não, o que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu tenho um negócio pra curar a minha vida. Tá difícil. Deixa eu flanquear ele aqui. Se eu acertar nele, tá bom, né, velho? Tudo bem, eu tenho isso. Aí, agora eu acho que você vai morrer, filha da mãe. Nossa, velho. Tô muito ferrado. A gente não vai morrer. A vida não volta, não. Ele tá quase morrendo, velho. Faltam muito pouco. A gente não vai morrer. Aê, morreu, filha da mãe. Ou não. Parece que morreu, só tem mais esse. Nossa, finalmente, velho. Caraca, deixa... Difícil, hein? Candidate e todo o staff accountado por. Sem causadas. Estamos indo para um bom começo, agente. Eu gostaria que eu pudesse ter tido a sua volta lá fora. Mas eu acho que nós vamos fazer um monte de equipe, enfim. Quando você voltar para a base, Achei que não iria conseguir essa, não. Vamos ver o que ela pode fazer para nós. Ah, depois que você passa a missão, você ganha um pouquinho de vida, tá vendo? Deixa eu ver aqui, aqui temos... Máscara, Supressor e... Tá, é tipo, colete, né? Esse cara, eu vou equipar. Esse não. Esse aqui faz o que? Tá, equipa também. E esse aqui só pega. Beleza? Bom, pessoal, eu acho que eu vou ficando por aqui com esse vídeo, né? Já deu para ver que tem umas missões aí que são mais difíceis de fazer, né, cara? Pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aí para a gente, tá bom? Se... Você não é inscrito no canal, se inscreva. E... Deixa aquele comentário bacana mesmo, beleza? Valeu. E aquele abraço logo, logo tem mais e... Tchau, tchau. 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 Eu vi apresentar um papel na Colômbia, uma vez que ele quase começou um rio. Ele é parte disso, eu preciso falar com ele. Qualquer coisa dele você pode encontrar. Notebooks, laptopos, amigos pessoais, eu também preciso. E nós precisamos falar sobre as ameiras e antibióticos. Você vai ficar ocupado. E você vai? Fixando isso. Saving vidas. Agora, se você me desculpe, eu vou começar. Tchau.